Existe uma história que conta o seguinte Havia um rei chamado Vidya Parvata Ele tinha grande inveja das montanhas dos Himalaias Porque o Himalaia, e nesse caso eu estou falando da personificação do Himalaia Teve como filha Parvati E ela acabou se casando com Mahadeva, o Sr. Shiva Como ele não gostava de Shiva, Vidya Parvata desejava muito ter filhos Especialmente se fosse uma menina Ele queria que essa menina tivesse um marido que pudesse derrotar Mahadeva em uma luta E se assim acontecesse, ele ia considerar esse rapaz na posição de Rajendra, o maior imperador Para cumprir esse desejo, Vidya Parvata realizou severas austeridades para agradar o Sr. Brahma Depois de algum tempo, o Sr. Brahma apareceu diante dele e perguntou que tipo de bênção ele procurava E Vidya respondeu que queria ter uma filha que se casasse com alguém que pudesse derrotar Mahadeva em uma batalha O Sr. Brahma ficou muito satisfeito com a meditação dele e imediatamente ele disse Tatastu, que assim seja Vidya ficou muito feliz em receber essa bênção do Sr. Brahma Mas depois que o Sr. Brahma saiu dali e de ter oferecido aquela bênção Ele ficou pensando Quem seria a pessoa que poderia derrotar Mahadeva em uma batalha? Poxa, isso é impossível! E ele ficou muito preocupado, pois agora ele já tinha dado uma bênção a uma pessoa Então ele percebeu que os passatempos do Sr. Krishna aconteceriam na Terra E somente ele seria capaz de derrotar o Sr. Shiva Mahadeva em uma batalha O Sr. Brahma pensou A consorte eterna do Sr. Krishna é Shri Mati Radharani Se Vidya Parvata pudesse obter Radharani como sua filha, tudo isso poderia ser justificado Mas como isso poderia acontecer? Shri Mati Kirtida é a mãe eterna de Shri Mati Radharani Como Vidya poderia obter ela como sua filha Preocupado com a forma com que a bênção fosse concretizada O Sr. Brahma realizou severas austeridades para agradar Shri Mati Radharani Quando ela ficou satisfeita com ele, ele pediu que ela aparecesse como filha de Vidya Parvata E Radharani concordou Em Yoga Maya, a energia interna de Deus providenciou para que nascesse duas meninas Radharani e Chandravali Elas estavam sempre no ventre da esposa de Vrishabhano e de Chandrabhano Vrishabhano teria Radharani e Chandrabhano teria Chandravali E as colocou no ventre da esposa de Vidya Parvata Como resultado, a esposa de Vidya Parvata gerou duas filhas muito bonitas Enquanto isso, o Sr. Krishna apareceu em Maturá Como vocês bem sabem a história Pela ordem do Sr. Krishna, Vasudeva levou um pequeno bebê Que tinha nascido de sua esposa à cidade de Gokula E o deixou com o Yashoda Que havia dado à luz a uma menina Vasudeva trocou Krishna com a filha de Yashoda E a levou para a cela Onde Devaki estava sendo mantida Presa por Kansa Ao ouvir que o oitavo filho de Devaki havia nascido Imediatamente Kansa chegou ao local E arrancou a garota do colo de Devaki Quando Kansa estava pronto para tirar a garota Em uma pedra e assim esmagá-la A garota escapou de sua mão E apareceu na forma de uma deusa nos céus Como Yoga Maya Ela declarou em voz alta Kansa Você era Kalanemi Uma Sura na sua vida anterior Aquele senhor que matou você com um disco em batalha Mais adorável de todos os deuses E que é a causa de toda manifestação cósmica Hoje ele apareceu na Terra Para dar prazer a todas as entidades vivas Você deve saber mais uma coisa Amanhã oito potências divinas Muito maiores e mais atraentes do que eu Também nascerão na Terra O nome delas é Radha, Chandravalli, Lalita, Vishaka, Padma, Shaibya, Shamala e Bhadra Entre essas oito shaktis Duas são mais famosas Por suas grandes qualidades Quem se casar com as duas garotas Terá a maior sorte E ele será chamado de Eragendra O imperador tão poderoso Que derrotará até mesmo o Mahadeva em batalha Depois de dizer isso A deusa desapareceu daquele local E partiu para a montanha Onde vivia Vindia Quando Kansa ouviu isso da deusa Ele ordenou a Putana Que matasse todos os meninos recém-nascidos E sequestrasse todas as meninas recém-nascidas De acordo com a ordem do rei Kansa Quando Putana estava procurando por essas crianças Ela encontrou duas meninas As mais lindas lá nos Himalaias Depois que a esposa de Vindia Parvata Deu à luz a duas filhas Vindia organizou uma cerimônia Para as duas meninas Um sacerdote realizou o Yagya A cerimônia com as duas presentes Quando Putana viu essas duas garotas Muito lindas Imediatamente as pegou E começou a voar para o céu O rei Vindia Ficou muito preocupado E ordenou aos Brahmanas Que cantasse mantras Para poder matar Esse Asura Que estava roubando suas filhas Pela ordem de Vindia Os Brahmanas entoaram vários mantras Que fizeram Putana Gradualmente se tornasse Cada vez mais fraca Ela não foi capaz mais de segurar As duas meninas E jogou uma delas para baixo E ela caiu justamente no reino de Vidarba Bishmaka o rei de Vidarba Encontrou essa garota E manteve com ele Até os cinco anos de idade Naquele tempo Jambavan Residia nas montanhas Onde vivia Vindia E Govardhana Pela ordem de Vindia Jambavan Ficou procurando a criança E um dia Foi até Vidarba E reconhecendo a criança Levou a garota de volta E essa criança Era Chandravalli Mas o que aconteceu com a outra criança? Enquanto Putana Ainda estava voando Com a outra criança A criança nos braços Ela enfraqueceu Exatamente Quando estava passando Pela cidade de Vidarba E ali Ela caiu no chão Naquele momento Pornomassi A senhora mais idosa E conhecedora de tudo Ali daquela vila Pegou a menina Daquela assura E entregou ela A Moncara Dizendo Ela é a filha De seu genro Vichabano Então Você deve cuidar dela E assim A partir desse dia Tornou-se conhecida Como Urada A filha do rei Vichabano Pornomassi Havia recuperado Mais cinco meninas De Putana E essas meninas Eram Lalita Padma Bada Shaibya E Shama Assim Shama Tiradarani E Tchandra Valle Apareceram Juntos Como Amiguinhas Essa informação Foi dada Por Nara Damuni A Pornomassi